Galera, deu ruim, deu ruim, é que a gente tava vendo filme ali no cinema E olha só, olha só o que que aconteceu Gente, isso aqui é coisa do Face Eu voltei, mas como assim? Quem voltou? Ué, o Face voltou, ué Ele tá sempre aqui Lembra do último, do último? Isso, teve essa última pílpia que ele falou que ia somar Eu vou voltar, falaram que era o Reboa, né Não, mas o Reboa nem ia fazer isso É, né, eu voltei, que estranho E agora? Gente, vamos fechar tudo, né Vamos fechar tudo Isso, tem que ir pelo lado de fora Sério? Sim, ó Ah, pelo menos ele não tá aqui dentro, então, né Fecha, Celso, vai, fecha, fecha Fecha, fecha, bora Isso, fecha, fecha Vamos fechar a cozinha também, vamos fechar a cozinha Vem, vem, Celso, vem, Celso Tem que fechar tudo Vamos fechar, vamos fechar Ali, Elisa, essa porta aqui, ó Fecha, fecha, fecha Gente Aqui, gente, você acha que a gente fica aqui dentro da cozinha? Ou não? Acho que tá seguro Eu não sei, eu não sei Porque aquele negócio tá escrito pelo lado de fora Então, eu vou... Será que eles apareceram ali já? Cadê ali, gente? Eles normalmente aparecem, é uma porção, né Será que eles tão se escondendo, tão com medinho? Eu acho que eles tão lá fora Claro, eu tô falando só de escondendo Porque senão a escrita ia estar aqui dentro Eles podem estar com medinho da gente também, hein Eu acho sim, eles tão com medo Eu nem acho que a gente tem certeza Tá, eu tô com medo Será que eles tão com medo que a gente acabe o jogo? Que a gente, né Será que eles tão com medo das nossas armadilhas? Que a gente venceu? É, pode ser, pode ser também E agora, gente? Eu acho que a gente tem que pegar Você é bem afrontoso Vamos pra fora aqui E vamos apagar de tudo aqui Não, calma Vamos com calma Não, boa ideia Vai, vai, vai Consegue? Vamos embora Tem coragem? Vamos com calma Que isso? Tem coragem de apagar? Não, não sei Não, não tô falando pra gente A gente tá em vantagem hoje Parece, né? Eu voltei que voltou o quê, pô? Voltou Não tem ninguém Nem aparece nada Gente, jumbi O que é isso? Campainha, campainha Gente, Face, não toca a campainha, né? Campainha, campainha Que isso? Olha ali, olha ali O que é que tu quer? O que é que você quer? Não abre, não abre A gente não vai abrir Vai embora, vai embora Ele foi embora Ele foi embora? Foi, acho que não Não, gente Ele foi embora e entrou Ele entrou aqui Vai embora Ele foi embora Gente, ele entrou aqui Ele foi embora, filho Vamos ali ver Ele entrou aqui, galera Ele entrou, ele entrou Caraca, maluco Cadê? Entrou? Entrou, entrou, entrou E agora? Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Olha ali Gente, calma, filho Calma, galera A gente trancou tudo A gente tem que ficar tranquilo Porque nós trancamos tudo Gente, lembra daquela vez Que a gente achou Que o jogo tinha acabado? É verdade Então, aí tinha alguma coisa Também referente A uma mensagem assim Não tinha? De volta, né? Não sei, não sei Eu sei que ele tá vindo Ele tá vindo lá E por que só tem um? O que é que ele vai pagar? O que é que ele vai pagar? Aquilo que Aquela vez que a gente achou Que tinha terminado Só tinha um Entregando um negócio pra gente Eu não tô entendendo Ele tá vindo ali Devagarzão, muito lento Que coisa estranha Será que Será que é o fim do jogo? Eu acho que acabou Ele tá vindo só Mas não faz sentido nenhum Se acabou Não faz sentido nenhum Às vezes a gente pode ser vencido Se o jogo era um tempo Que a gente venceu o tempo do jogo E acabou Ali tá muito devagar Tem uma pista Ele tá trazendo uma pista Uma pista, uma pista, uma pista Uma pista Uma pista na mão dele Cuidado, hein? Cuidado Que eles têm a chave Você sabe Eles têm a chave Fica segurando Fica segurando do outro lado também Que eles não abrirem Fica segurando Porque só tem um Normalmente aparecem vários Pegou, pegou? Cadê? Não tá montando Coloca Tá pertinho Tá pertinho da Rafa Gente, eu acho que eu vou conseguir identificar Quem é? Quem é? Quem é, Rafa? Vê quem é Eu acho que eu tô vendo Quem é? Quem é? Vai ver a pista Quem é? Você conseguiu ver quem é? Não, não dá pra ver Gente, não dá pra ver Quem será que era, gente? Que bizarro Olha aquilo ali O primeiro face que apareceu Está de volta Preparem-se É o quê? O primeiro face que apareceu Ela faz o preço É o primeiro face Ali, chega pra lá É o primeiro face que veio aqui? Primeiro Mas o primeiro tava de preto Gente, o primeiro é preto Não é esse Mas pode ser a mesma pessoa Será que é esse que eles têm que descobrir Quem é? Quem é você? Será que ele é bom? Será que ele não quer pegar a gente? Eu acho que ele não quer pegar a gente Ah, tá bom Porque você lembra que o primeiro face Não era tão rápido E por isso que ele tá indo devagar É, que estranho Vamos levar dela Cadê, cadê 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 Ele está indo devagar Ele está indo devagar Ele tem que saber Muito devagar Que bizarro Olha só, galera Se a gente descobrir a identidade do face Será que a gente ganha o jogo? Eu acho que sim, né? Ali ele tá passando a Lala Gente, ele está indo muito devagar Galera Vamos, vamos pra lá Vamos, bora, bora Vamos pra lá Por que ele tá tão devagar assim? Vem, Celso Vem, Celso Vem, Celso Vem pra cozinha Bora, bora Que estranho Ah, gente, fechou tudo, né, gente? Confere Confere aí Confere se a gente fechou tudo Confere Deixa eu ver essa porta aqui Essa daqui tá fechada Ali, olha onde ele tá Galera, por que ele tá fazendo isso de ofagar? Gente, ele tá rondando a casa Não tem que ter medo de nada Ih, ele não tá parando Ele continua? Deve ser até atrás Vamos atrás Vamos atrás, Felipe Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que barulho foi isso? Gente, eu chutei Ó, ó, falei Deve ter mais coisa Eu chutei Agora eu te porto aqui O que é? Felipe Veja, veja, veja Olha só O que é isso? Gente, ele vai parar Não, Felipe, o que é isso? Aga, o que é isso? Aga O que é, Felipe? Olha isso O que é que ele tá fazendo? Olha a janela O que é que você tá fazendo? Olha ele Vamos, o que é que ele tá fazendo? Vamos, vamos A gente vai, a gente vai por lá Vamos, vamos Vai, vai, vai Cuidado, Felipe Cuidado, pode ter o Face Cuidado, ó Eu vi que tava fazendo barulho Eu também escutei, eu também escutei Galera, é melhor a gente observar tudo Tá muito estranho Se o Face andando devagarzinho Eu também tô achando muito estranho Ali Caramba, ali 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 Gente, que coisa horrível É muito, muito estranho É isso? Ele fica olhando pra gente Com a cara estranhona lá Eu tomei o maior susto com ele É horrível É o primeiro Face Será que ele vai fazer alguma coisa? Eu queria conseguir Ele tá indo embora Eu não sei Ele me deu só um colher Não, gente Não é possível Ou ele tá tramando alguma coisa O Face nunca vem a passeio Ele sempre vem fazendo alguma coisa Também acho Mas cadê os outros Faces? Gente, com certeza A casa deve ter um Face todo de Face Face todo? Ele não era pra ter dado a volta Já era pra ter parecido Ali, ali, ali Ele tá ali Olha lá Ele tá lá Tá vendo? Gente Gente, ele tá indo embora Ele tá indo embora? Acho que ele tá indo embora Mas tá bom Se ele for embora, tá bom Pô embora, né? Então, gente, calma Mas olha só Não, ele não cai Não, ele tá indo embora Tá indo embora Gente, isso é só um recado Então Que ele voltou? Ele voltou, mas Isso é ruim? Isso é bom? Ele deve ser pro próximo Pra próxima vez A gente pode se preparar Então a gente pode se preparar Preparar pra quê? Pra próxima vez Porque vai ter um Só vai ter um Só vai ter ele E a gente acaba logo com o jogo Eu acho que é uma fase Vamos descobrir identidade É uma fase É uma fase que volta, gente Que coisa Ali Vai, vai, vai Vem, vem 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 Não sei Ele atuou, ele atuou Segura, segura, segura Segura, segura Rápido Segurado Cuidado, cuidado com o dedo Cuidado com o dedo Não era? Ele quebrou, ele quebrou a porta Ele quebrou a porta Gente, ele quebrou a porta Vocês estão vendo isso? Isso mesmo Mas ele quebrou Olha só Ele quebrou Tá dando a nossa Aqui Olha só Ele quebrou Gente, ele quebrou Gente, tem uma pista aqui Tem uma pista, ó Gente, tem uma pista Pega, pega Pega Gente, essa pista aqui está em branco Mas ele sumiu, gente Ele sumiu, Fê sumiu Galera, não tem como é de tentar mais essa porta Quem barulho é esse? Essa pista aqui está em branco Gente Que? Agora, e agora? Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, meu Deus Meu Deus Vai fazer o que? Meu Deus, eu não sei Peraí, vem Vamos sair daqui A Stephanie, a Stephanie ficou A Stephanie sumiu Vai, vai, vamos embora Vamos tentar ir embora Vai pro carro, sei lá A gente, a Stephanie Cadê o Face? Cadê o Face? Estava atrás dela Entra aqui Bora, bora Vem, gente Vem O que a gente vai fazer? Eu estou sem a chave do carro Eu estou sem a chave Eu estou sem a chave Eu estou sem a chave Ali, foi essa vila Foi essa vila Foi essa vila Não, mas está derrubando Olha, a gente está derrubando as coisas Está derrubando as coisas Vamos embora, vamos embora Vamos tentar ir embora A chave está lá no nosso quarto Gente, o Zunado começou a correr Ele estava andando devagarzinho Viu? E apareceram outros, viu? Gente, velho Galera, esse aqui estava aberto Ele nunca estou sozinho Galera, aqui estava aberto A gente entra ou não? A gente, a gente é fechado Gente, a gente é fechado Vamos entrar logo Vamos entrar logo A gente vai tentar subir A chave do carro está lá em cima Tá, vamos pegar Vamos pegar, vamos embora Vamos rápido, vamos rápido Vai Então vai, 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 bora Vai, vai, rápido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Entra no quarto Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Gente, olha ali, 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 o início é perto do fim, olha tudo, olha tudo, olha tudo, eu tô com muito medo, gente, eu não vou abrir aquilo ali, eu vou trancar, eu vou trancar, não é possível, não é possível, gente, aqui eu não tô vendo nada, no banheiro, no banheiro, viu, não tem, tranquei, tranquei, tá arrancado, gente, lá embaixo não tem nenhum sinal, não tem nenhum sinal deles, olha só isso, gente, o início é perto do fim, e tá, e tá, gente, isso aqui tá fresco, olha só, galera, isso aqui é tinta fresca, eles estão por aqui, olha isso aqui, Felipe, isso aqui é tinta fresca, deve ter feito aqui, olha só, isso aqui é tinta fresca, olha isso, ó, eu vou entrar com o tempo, Gente, rapidinho, essa pista já teve, em outro vídeo, sim, eu também acho, o início é perto do fim, já teve? Sim, já teve, já teve, já teve, já teve, não, mas tem alguma ligação, porque olha só, se esse Face foi o primeiro que veio aqui na mansão, mas isso é uma coisa que vocês estão achando, tava escrito na pista, eu sou o primeiro Face, tu tá com a pista aí? Isso não quer dizer que é fase, não? Claro que não, é o primeiro Face, é a primeira pessoa, o primeiro Face que apareceu está de volta, preparem-se, eu não tinha me ligado que era Face, pra mim era fase, o primeiro Face, o primeiro Face, aquele primeiro que apareceu aqui na mansão, Ah, gente, aquele primeiro, ele não era tão ruim assim, sabe, eles foram ficando ruim com o passar das fases, e agora ele tá super, super agressivo, mas olha só, olha só, percebi uma coisa, tá? O que, o que? Esse Face, ele tava diferente, ele tava andando devagarzinho assim, e eu lembro que a primeira vez que ele apareceu, o Face fez isso, lembra que ele ficou andando devagar também? Oi, eu me lembro! E ele fez a mesma coisa, tem alguma coisa, tem alguma ligação isso daqui também, o início é perto do fim, se já teve essa pista, tem alguma ligação? Vocês olharam nesse armário aqui? Eu não acho que caiba ninguém, acho que não caiba ninguém, não cabe, não cabe, não cabe, não dá, não acho que não cabe não, Felipe, acho que não cabe, cuidado, não tem nada não, não cabe, gente, e agora? Agora eu não sei, eu acho que o momento é de ficar aqui mesmo, eu travei aquela porta, essa porta tá trancada, só tem aquela porta ali, tá, aquela porta ali não tá trancada, vamos lá ver, vamos lá ver, vai na frente, vai na frente, Como é que você sabe, tem duas portinhas ali Tem alguma coisa? Não galera, não tem nada Esse aqui são trancadas com trinco Beleza, você tá conseguindo ver alguma coisa? Porque ali é a casinha do Face Não tô vendo nada também não na casinha dele Então a gente vai ficar por aqui Eu acho melhor né Porque tá muito arriscado Esse Face ele tá muito misterioso Ele trouxe pistas que a gente não tá entendendo muito bem Como se fosse a volta Do primeiro Face A gente não tá entendendo muito bem E o primeiro Face era uma coisa que a gente não sabia As coisas que iam acontecer Porque era o início do jogo Então pode estar trazendo um pouco disso Já sei, pode ser isso O início é perto do fim Ou seja, veio o primeiro Face A gente tá perto do fim Será que tem alguma ligação? Será que vai voltar então preto, vermelho, branco de novo? Toda vez eu fico nessa dúvida, eu não sei Não sei gente Só esperando pra saber, só esperando mesmo Olha só galera, deixa muito like Não esqueçam que a meta de likes pro vídeo do Face São 100 mil likes Capricha um like Deixa muito like E reassiste o primeiro vídeo do Face Pra ver se vocês conseguem ajudar a gente com alguma pista E também a pista que apare... Que o vídeo que teve é essa pista aqui O início é perto do fim Eu não lembro qual foi Eu também não lembro Mas eu tenho quase certeza Eu não lembro qual foi Tu lembra qual foi o vídeo? Tenho quase certeza que já teve isso Eu também tenho quase certeza que já teve Comenta aqui Comenta se vocês sabem onde apareceu essa pista Comenta o que vocês acham que significa o primeiro Face Voltando aqui na mansão Ainda tem essa pista no início e é perto do fim Será que realmente agora a gente tá chegando no final do jogo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Porque aí vocês vão ficar sabendo qual vai ser o final dessa história desse jogo Comenta muito aqui também Pra gente ficar tentando descobrir o segredo desse jogo, maluco É isso aí galera Comenta, se inscreve no canal É muito importante que você se inscreva Pra não perder nada Nenhum episódio do Face É isso aí gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau